Música O FMX é o primeiro remineralizador registrado do Brasil derivado de um pó de rocha, de uma rocha silicática como a gente pode observar aqui, só que esse material apesar de ser derivado de um pó de rocha, a nomenclatura é diferente que o pó de rocha está em uma granulometria um pouco mais grosseira enquanto o remineralizador, o FMX, ele está em uma granulometria e parece um talco, o material é muito fino, que além de ser classificado ele é beneficiado e passado em peneira a bar de 0.3 milímetros e é isso que vai assegurar a sua eficiência no campo aqui através do intemperismo, ele vai disponibilizar a nutrição para a planta pode ser principalmente a base de potássio, mas esse material nosso também é rico em cálcio, magnésio, manganês, molibdênio, boro, cobalto, zinco e o principal elemento da rocha, por isso é uma rocha silicática é o silício, e esse silício nos ajuda no controle cultural de pragas e doenças na lavoura onde esse silício faz um papel de fazer como se fosse uma camada vítrea na folha que aquilo ali deixa a folha mais resistente é uma folha com a maior sanidade que ela consegue suportar melhor o ataque de pragas e doenças e aí e aí e aí e aí e aí e aí